Música Bem vindos ao Mais Chocado Presto No episódio de hoje eu queria falar sobre quadrinhos nacionais Fazer aquele apanhado de 4 ou 5 revistas Só que quando eu fui selecionar as revistas E até selecionei umas 6 para falar Comecei a ler Monstruário Do Loucazoda, do Mario Kao E vi que tinha muita coisa para falar sobre a história E para não ficar atropelado para Monstruário E nem deixar o vídeo enorme com mais de 40 minutos falando de todas as revistas Eu resolvi fechar esse vídeo com duas Monstruário e o Bestiário Particular de Parsifal Então são duas histórias com o tema Esse catálogo de monstros Bem, tanto um bestiário quanto um monstruário A ideia é que eles são Como catálogos, como enciclopédias Que vão conter características, imagens Ou até históricos sobre determinados monstros Mas o Bestiário Particular de Parsifal Aqui é só uma guarda Aqui é uma guarda bonita Onde tem o nome dos apoiadores, na do Catarse Mas a capa de verdade é essa daqui O Bestiário e o Monstruário Eles têm características bem diferentes Monstruário é uma mega produção Do mercado ou da cena independente do Brasil Onde a gente tem o Lucas Oda e o Mário Cal em destaque Eles são responsáveis pelo roteiro, pelo argumento O Mário Cal faz os desenhos da... Toda a arte interna do volume Mas tem toda uma equipe bem grande participando junto Como a Maria Paula que faz o projeto gráfico Que transforma toda a parte interna Vai lembrar essas folhas mais velhas Com marca de café Vai lembrar aqueles... Aqueles papéis de prontuários De arquivos Velhos, ou não necessariamente velhos Mas esquecidos Em departamento... Nos departamentos públicos Aqueles... Aquelas pastas de arquivo Que são anteriores a... Onde se guarda a documentação E atualmente talvez não se use tanto Porque muita coisa é digitalizada Outra pessoa bastante importante É o Danilo Freitas Que faz grande parte das cores Do volume E ainda outras pessoas participando da produção É um volume bem legal Que depois... Ele acabou sendo lançado pela Jupati Books E... Diferente de muitos... Muitos projetos que a gente acompanha Nem foi pro Catarse Mas ele faz parte do Proac Que é um... Um incentivo do governo Ele ganhou o Proac Creio que de 2017 O volume saiu no final Em dezembro Ele foi lançado Um pouquinho antes da Comic Con De 2017 Bem... Em Monstro Aura A gente vai acompanhar A Lúcia Drummond É uma... Essa mulher aqui Ela mora em São Paulo E trabalha como funcionária pública Num... Departamento de registro De registro de pessoas Mas as pessoas desse mundo aqui Que é muito parecido com o nosso Acho que a grande diferença É que elas têm monstros Que são registrados juntos As crianças escolhem Em determinada idade Que monstro que ela vai Levar pra vida dela inteira E de repente Entre os arquivos Do catálogo de monstros Ela descobre alguém Que não tem nenhum monstro Primeiro na forma No arquivo digital Depois ela vai pro Pro arquivo físico E não tem nada anotado lá E resolve Investigar A vida da... Da Lúcia Ela é bem... Ela é bem deprimente Na verdade Aqui a gente tem alguns flashbacks Mostrando ela na infância Que era super feliz Super alegre Até o momento Que ela teve que Escolher o monstro dela Ela começou a ficar Cada vez mais Fechada em si mesmo Em si mesma Além disso Ela tem que enfrentar Preconceito Machismo Vários medos Inseguranças Que parte Vem dela Mas parte vem da própria sociedade Que faz determinadas cobranças Ou mesmo Tem algumas ações Que deixam ela cada vez mais Mais pra baixo É uma pessoa Com tendência A depressão A gente Acompanha todo esse Esse sentimento depressivo O monstro dela É um Banshee Essa é a representação Do Banshee Um fantasma Uma lenda Escocesa E essa é a representação dela Também tem Uma característica bem Bem deprimente Bem depressiva O mundo criado pelo Oda E pelo Mario Kau Ele é bastante complexo E a gente Acaba sendo levado A uma jornada Dentro desse mundo Fictício Com Pouco a pouco Com elementos Sendo mostrados Que diferenciam Do nosso mundo Mas ao mesmo tempo Ele se torna Muito Parecido Com O que a gente vive Se nessa Nesse universo De monstruário Os monstros Eles estão Assombrando A todas as pessoas A todo momento E você sabe Exatamente Qual é o seu monstro Aqui tem uma representação Logo no início Mas bem legal É Lembra Aquele filme Coreano Onde os fantasmas Ficam nas costas Das pessoas Aqui a gente tem Monstros É Fazendo Dando o peso Da vida Para cada um deles E a Nesse universo Não ter um monstro Como acontece Com os animais domésticos Quer dizer Que você não tem medo E o medo É uma forma De controle De certa forma Mas Esse medo É tão subjetivo Que ele funciona Tanto como um muro Para impedir O desenvolvimento Das pessoas Determinada De determinadas ideias Como para outras pessoas Ele funciona como um impulso Para ir além Dessa zona de conforto O que é O que é O monstruário Lucas Onde Maricau Começa a discutir Justamente isso O que é o medo É uma barreira Imposta Por você Ou pela sociedade Que te impede A ir para frente Ou é aquilo Que te motiva A lutar Por coisas diferentes Por coisas melhores Para o seu futuro Então Nessa Ambiguidade Do medo Que o Maricau E o Lucas Oda Vão trabalhar Nesse primeiro volume Mostrando Esse universo De monstruário Que no fim Como eu disse Ele é muito parecido Com o nosso próprio mundo A gente só não consegue Necessariamente Ver Esses monstros Fantasiosos Mas eles estão presentes No dia a dia De cada um Esse foi o primeiro volume Deixa eu mostrar um pouco Mais da arte Só o primeiro volume Tem outro Em vista São um pouco mais De 100 páginas De história Com design de produção Bem Bem apurado Bem interessante Como eu mostrei Aqui Na revista inteira No final A gente tem alguns extras Tanto extras de produção Quanto um pouco de histórico De coisas E elementos Que eles falam Ao longo da história E essa ficha técnica Dos monstros De cada De cada um dos Dos autores Ou de pessoas Que participaram Da história No meio do Entre um capítulo e outro Uma coisa que me chamou a atenção E achei bem legal É que tem essa história De um De um cavaleiro Medieval Entrando num castelo Para enfrentar alguma coisa São Quatro Quatro a seis páginas Para cada início De capítulo E Bem Ele está enfrentando Claramente Monstros Mesmo que não mostre Efetivamente Quais são esses monstros Mas é interessante Que a cada A cada início De capítulo O idioma Que essa pessoa Fala Ela é diferente Aqui a gente tem Começa com latim No segundo capítulo A gente passa Para Para algo parecido Com Um alemão E para o terceiro capítulo A gente já tem O personagem Falando em italiano Não sei se Isso vai mostrar No próximo volume Mais três capítulos Ele mudando o idioma Até chegar No português Como se fosse uma Como se fosse uma Uma transformação Do idioma Embora isso não tenha muito Muito respaldo Porque São línguas Tirando latim As outras línguas Elas são contemporâneas De certa forma Ou se Esses vários idiomas Como uma torre de Babel Queira mostrar Que os monstros Eles estão presentes Em todas as sociedades Em todas as pessoas Mas isso é Eu pirando Em cima Dessa Dessa Desse trecho Da história Um pouco mais Da arte Bem Eu gostei Gostei bastante De Monstruário E estou Ansioso para ver O volume 2 Que eu espero Que lance No final desse ano Talvez na Comic Con Como aconteceu No Monstro No ano passado Bem Em seguida Vamos para O bestiário particular De Parcifal É do Hiro Kawahara Dessa vez Uma produção Só dele Isso aqui saiu Pelo Catarse Inicialmente Mas depois A editora Sese Ela abraçou Ou foi no meio Do projeto Ela abraçou O projeto E publicou Então é possível Encontrar Em lojas Na loja da Sese Por exemplo É uma história Bem Bem bacana Aqui a gente tem Essa história Que vai passar Ao longo de 40 anos Ela começa em Em 1998 E vai até 2036 E aqui a gente Vai acompanhar A Parcifal Que é uma menina Que foi criada No meio da floresta Ocorre alguma coisa Que ela acaba sendo Levada pelos pais Para o meio da floresta E ela A gente não conhece Esses pais Mas a gente conhece Todos os amigos imaginários Que ela acaba criando Para protegê-la Nesse início de vida Em 1998 Ela está grávida A gente não sabe Quem é o pai O que aconteceu Mas ela já tem 24 anos E é o momento Que ela decide Sair da floresta Ou não necessariamente Que ela decide É uma decisão conjunta Com os amigos Imaginários dela E vai para a cidade Cuidar da filha Que está para nascer Alguns anos depois Ela volta Aqui já é em 2004 2003 Volta com a filhinha dela Só que os amigos imaginários É Tão meio A relação entre Parcifal E os amigos imaginários Dela também A balada Por causa do distanciamento Esse grande Meio cachorro O Ro Meio Raposa Não sei necessariamente O que é Mas ele é Meio que o líder Desses amigos E ele que vem Conversar com a Parcifal Falar que Ninguém mais vai aparecer Para ela Porque ela Abandonou eles Ela esqueceu deles E uma briga Entre os dois Vai fazer A Parcifal voltar Para a cidade Numa ideia Que nunca mais Voltaria Para Para a floresta Só que isso não dura Muito tempo Alguns anos depois Em 2015 A Parcifal Tem mais uma filha Uma filhinha Pequena De Deve ter 5, 6 anos de idade E ela está Muito doente Está As portas Da morte A medicina Não funciona A própria Parcifal Ela nunca se adaptou A cidade Por ter vivido Na floresta Ela foi muito Inocente E acabou Caindo Em grandes problemas Atraindo grandes problemas Ela É pobre Muito pobre Não tem Um sustento Certo Enfim Ela resolve Apelar Para a única coisa Que ela conhecia Que são esses amigos Imaginários Que talvez Poderiam trazer Algum alento Alguma Resposta E cura Para a filha dela Bem A história vai se desenvolver Mostrando um pouco Dessa Amizade Vai tratar Sobre a confiança Entre os amigos A confiança abalada E essa tentativa De reconquistar a confiança Um pouco sobre a inocência Das crianças E como elas podem criar Universos Dentro do Dentro da sua própria imaginação Às vezes Os universos Vêm a duvida A Parcíbal Ela é uma referência direta Ao Percival Da lenda dos cavaleiros Da tábola redonda O cavaleiro mais puro O mais inocente Que foi a pessoa Que encontrou o Santo Graal Mas aqui Infelizmente Vai mostrar O momento Que o Percival Já perdeu Toda essa inocência Bem Não posso falar Muito mais Sobre isso Acho que já falei Bastante Sobre essa história Basta saber Que é Os desenhos São muito legais Eu gostei muito Da arte Ela é meio Ela é um pouco Chapada Com um traço Pintado Um lápis de cor Meio aquarelado Misturando Colorização digital Sem apresentar Essas linhas De definição Nos personagens O que deixa As imagens bem Bem soltas Pouco definidas Dando essa sensação Onírica Do próprio conto Do Kawahara E com muita Muita cor Bem É isso Gostei bastante Do bestiário Particular de Parsifal Acho que vale a pena Dar uma olhada E essa Esse é o bestiário Esse é o monstruário São ambas revistas Com essa temática De monstros Que Trabalham Os monstros De forma Bem diferente Mas Que se Se aproximam Nessa No lance Que são metáforas Os monstros Como metáforas Do medo Da nossa Dos problemas Da nossa vida Do crescimento Da nossa infância Das mudanças Da aceitação Das transformações E Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam Dessas histórias Desses autores Do Hiro Kawahara Do Lucas Otto Do Mario Kau Se vocês já leram Outras Outras obras deles E a gente Conversa Nos comentários Bem É isso E bons quadrinhos